A mudança foi muito rápida, né? A gente estava num cenário olhando para 2020, numa Selic de 2% com juros negativos. E, óbvio, esse ciclo era um ciclo esperado, né? Tinha muito tempo que as pessoas estavam esperando por uma inflação baixa. Tinha muito tempo que as pessoas estavam indo atrás de um crédito mais barato, né? E você conseguia ter desenvolvimento, mais produtividade. Tinha muita coisa nessa direção, dessa expectativa. E ela se quebrando tem efeitos bem interessantes sobre o regulador, né? Qual o papel do regulador nessa história? E, assim, o cenário está dos mais complicados, porque você tem um desemprego que estava em trajetória de queda, né? Desde março do ano passado, né? O repique do Covid, mas ainda muito alto, né? A gente está olhando para mais de 10 milhões de brasileiros que estão em estado de desemprego, estão desocupados. Então, assim, você olha esse casamento de brasileiros desocupados com aumento de preços, é um cenário bem complexo. Aí o regulador vê quais são os elementos, né? Relatórios para você poder lidar com isso. O cenário continua sendo de, pelo menos, anúncio de aumento de juros, né? Você continua indo nessa direção para você tentar fazer essa política mais recessiva e fazer com que a inflação pare. E aí eu adoro essa discussão entre os economistas, né? Você sabe disso. E eu acho ótimo porque eu fico olhando de longe. Daqui eu não sou economista, então as pessoas ficam nessa situação. Será que funciona ou não funciona ficar aumentando? E aí o mercado financeiro começa a apontar a Selic de 13, né? E tem gente já falando em 14%, né? Agora para o final do ano. E aí começa a discussão. De um lado tem gente falando, olha, é absolutamente inútil o BC continuar subindo o juro porque o problema está mais relacionado a choques de oferta, então não tem o que fazer. E você tem os outros economistas. É difícil saber quem está na maioria nessa altura do campeonato, mas eu chutaria que esse pessoal ainda é a maioria, no sentido de que sim, funcionaria, porque no final das contas, mesmo que tenha sido um choque de oferta por conta da pandemia, da guerra da Ucrânia e talvez um número grande de estímulos ainda relacionados à crise sanitária, a pressão de redução de demanda seria tão grande que você teria aí impacto de redução inflacionária, sim. Mas o ponto dessa história é que existe um certo limite nos instrumentos regulatórios que você tem. É algo difícil, né? Você nasceu no ano do Real, mas o Real foi uma grande mudança na vida das pessoas, essa estabilidade do valor do dinheiro foi algo muito importante para o desenvolvimento da economia. Foi meio que um pilar que depois ajudou a gente anos depois em outros governos. Então quando você olha para essa circunstância e você vê esse cenário, é realmente complicado. E por isso que é importante ver o que vai acontecer no mercado de crédito, né? O que vai acontecer no mercado de crédito? Então é preciso acompanhar para ver se esse cenário de alguma forma se reverte. E aí a gente vai fazer isso aqui no Cashless. Então se inscreva no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, gente!